Música Gente, já estamos aqui no rancho e eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem. Ali é a entrada do rancho. Aqui é onde a gente se reúne, né, para estar almoçando. Aqui tem bastante cadeira, olha. É um lugar bem gostoso, bem tranquilo. Aí ali é a piscina, eu já vou mostrar para vocês. Tem um golfinho ali, ó, soltando água. Os meus cunhados já estão todos na água. Ali, ó, tem um pé de manga enorme, já tem manga, gente, para chupar. Aqui é a churrasqueira e aqui é a casa, olha. Agora eu vou levar vocês para ver a piscina como é. Gente, antes de mostrar a piscina, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó, as mesas, os bancos, são todos rústicos, madeira pura, olha que lindo. Olha esse banco, gente, muito lindo. A piscina, gente, que coisa mais linda. Já, já eu vou entrar. Ali está as crianças, minha cunhada. Ô, gente, dá oi aí. Olha lá, olha só o papinho, ó. Aí aqui, ó, tem esse pergulado. Aí aqui é o campinho, né, que eu mostrei para vocês. Tio, dá oi aí. Ele que é o tio do meu esposo. Olha que pé de manga maravilhoso, que sombra, gente. Olha, tudo cercadinho, está vendo? Muito lindo, olha. Gente, esse é o tio do meu esposo, que mora aqui no rancho. É o tio Orlando. Tio, dá um oi para o pessoal. Oi, tudo bem? Feliz ano novo para todos. Eu abençoo a todos em 2019 com muita paz e saúde. Amém, tio. Amém. Muito obrigada, viu, pela recepção. Amém. Gente, olha aqui a gambiarra. Aqui não tem aquele suporte para colocar o coador de café. Olha o que nós fizemos para poder fazer um cafezinho. Nós pegamos aquele coador já, que a gente pode lavar, sabe? E colocamos um de papel dentro. Colocamos nessa jarra. Para tudo tem jeito, né, pessoal? É como eu falo para vocês sempre. Para tudo tem jeito, aí, ó. Não é porque não tem o suporte que a gente vai ficar sem tomar o cafezinho. Tá aí, ó. Se você não tem também o suporte, use isso aí como dica, tá bom? Mas não deixe de tomar o seu cafezinho. O cafezinho é amor. Quem fez isso foi a minha sogra, abençoada, Dona Jane. E a Vanessa, minha cunhada poderosa. Gente, aqui, ó, é a cozinha. Aqui está a minha prima, Joyce. Dá oi, Joyce. Oi. Minha sogra, que vocês já conhecem. A minha cunhada, abençoada Vanessa. O que está fazendo de bom aí, Flor? Fazendo macarrão, macarramada, arroz e molho. Depois nós vamos amassar carne, né, Flor? Vamos amassar uma carninha também. Está gostando, Flor? Nossa, estou amando aqui. Muito bom aqui. Está gostando, Van? Uh! Gente, a Vanessa quer até posar aqui, gente. E nós vamos posar, né, Van? Opa, se Deus quiser. Gente, olha as mangas que meus cunhados escolheram agora. Fresquinha ali do pé que eu mostrei para vocês. Que delícia, olha aí. Gente, uma benção. Gente, estamos dando uma voltinha aqui. Está gostando, amor, da... Maravilhoso, né? Que lugar lindo, né, amor? Melhor não tem. Nossa, é muito bom, né? Natureza, calmaria. Uma tranquilidade, né, amor? Ainda mais está rodeado de quem a gente ama, né? Melhor ainda. Família dançoada aqui. Graças a Deus. Só paz. Que engraçado ali, gente. Dá oi aí, Elias. Meu cunhado. Que, neguinho? O Wagner diz que está saindo a água da madeira. Olha que pessoal animado. Dá oi aí, Orlean. Olha que legal, gente. Um golfinho soltando água. Nossa, que lugar bonito. Tudo verdinho. A Eduarda e o Tiago estavam jogando bola aqui. Agora há pouco. Está vendo? É tudo cercadinho, de muro. Gente, essa é a minha cunhada, Gisélia. E a filhinha dela, Thalia. Oi, princesa desse dia. Fala assim, eu sou muito sorridente. É, chupando esse dedinho. Gente, são quatro horas da tarde aqui. Nós estamos em ritmo de uma festinha, de uma reunião em família. Está muito gostoso, como vocês puderam acompanhar. E eu vou finalizar o vídeo aqui. Muito grata a Deus. Muito obrigada a vocês que estão aí me acompanhando. E as pessoas que já estão me seguindo, muito obrigada. E as que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas. Eu desejo a todos um ótimo final de ano. Que 2019 seja só de bênçãos e vitórias. Um beijo no coração de cada um. Bom, meus amores, o que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado de ter nos acompanhado aí. E que algo aqui seja útil aí na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreva no meu canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.